A Esqueira, por favor. Com certeza, essa opção foi maravilhosa, graças a Deus. Todos receberam muito bem do clube. E tem que estar preparado. Quanto mais pressão, quanto mais cobrança, que você vai tentar buscar sempre o seu melhor para ajudar o Flamengo sempre a chegar para conquistar títulos. Muda tudo, né? A família estava lá. Venho para cá primeiro para... Tenho que me ajeitar aqui, primeiro ajeitar a minha vida. Tenho que conquistar meu espaço aqui. Eu venho para isso. E as minhas características, sou um jogador de beirada. Gosto de atuar pelos lados do campo. Posso fazer um segundo atacante, posso fazer a meia. E gosto bastante de atuar pelo lado do campo. Gosto de... Não sou muito driblador. Só queria driblar todo momento. Procuro mais... Oviso mais o passe. Toque rápido. O jogo de um, dois. Mas sempre, quando tem oportunidade, procuro driblar, mas... Procuro mais o passe. Eu acho mais importante. Todos, praticamente, né? Tenho muito a aprender com eles. Todos eles. O Léo Moura, o Renato. Tem o Felipe, o Ibson. Todos por muito tempo de Flamengo. E só tenho a aprender. Chegando agora, aprender e fazer o meu melhor olhando eles aí jogar. O Flamengo é considerado o mais querido, né? No Brasil. É... Responsabilidade grande representar esse clube. Mas eu vou procurar fazer o meu melhor sempre. Deixar sempre o meu melhor em campo. Pra sempre estar com a sensação de dever cumprido. E muita entrega nos jogos. Fazer o meu melhor que, consequentemente, vou ganhar meu espaço. Com toda certeza. Eu agradeço muito a Deus. E ao pessoal que me deu oportunidade no futebol. Acho que nunca podemos desistir do nosso sonho. O meu aconteceu já tarde, já. Eu não passei por categoria de base só um ano de junho. E... A vida é assim. Você tem que aproveitar as oportunidades. Graças a Deus, aproveitei até o momento. E espero continuar aproveitando. Eu acho que a vontade supera. Você, quando está dentro do campo... Acho que na vontade supera. Ali, como eu costumo falar, dentro do campo. São 11 contra 11. Se você está ali dentro, você tem condições de jogar. Eu acho que não me atrapalha... Hoje não me atrapalha mais. Hoje eu posso ser cobrado já como jogador profissional. Como se tivesse base. E eu acho que não atrapalha mais, não. É, eu fiz uma cirurgia no nariz. Tinha um desvio de septo. Não respirava muito bem. E eu fiz isso para corrigir. Estava parado. Vou começar do zero agora. Vou recuperar meu peso. Perdi 4 quilos. Tenho que recuperar o peso para voltar bem a jogar. Tem... Tem um tio meu lá, que é Flamengo. Já... Assim que recebeu a notícia, já ligou cobrando. E a pressão é grande, mas tá tranquilo. Procurar desempenhar o meu papel aí, fazer o meu melhor. É, porque... Eu... Como não tinha base, eu achava que... Um profissional, jogador de futebol, era... Super homem. Aí, quando eu cheguei no Júnior, fiquei super feliz só de tocar na bola. Eu achava que... Aquilo era... Pra mim era incrível. E aos poucos, as coisas foram acontecendo. Graças a Deus, hoje eu tô aqui, num grande clube. Todos os treinadores que eu peguei, graças a Deus, me deu a oportunidade de jogar. Mas a posição que eu... Me destaquei mais foi a que Falcão me colocou. Ele conversava muito comigo. Deixava eu jogar à vontade. Como o Jorginho. O Jorginho me deu... Toda a liberdade pra jogar. É... Colocava pra eu jogar sem... Sem aquela pressão de marcar o tempo inteiro. Eu marcava porque já é minha característica. Você vê e querer pegar, querer tomar a bola. Mas o Jorginho me dava total liberdade pra desempenhar o meu papel do meio pra frente.